Lux, Beats, MTA Produção Família terceiro round Momentos traumatizantes, imagens ilustres se tornam na minha mente penetrantes Me acalmo e canalizo meu chakra pra aniquilar essa energia opaca Sensação que meu peito foi perfurado por um estaca Para o respiro, sinta a inspiração fluir Principalmente nos momentos que luto pra resistir Já ocorreu comigo tretas que seu conto tu não acredita Domina minha vontade de tornar-me um eremita Busco limpar minha mente e dar mais valor aos meus ideais Foco nos meus sonhos porque são colossais Relaxo como se estivesse em um banho com vários sais Ao quando criança chorava e acalmava nos braços seguros de meus pais Soberano é apenas o Deus Pai, por isso me imponho O tamanho da tua luta é proporcional ao tamanho do teu sonho Ódio contra o meu opositor me causa úlceras Se eu parar os problemas engolem até minhas vísceras Me concentro facilmente numa oração Peço ao Leone de te ajudar pra me levar até o céu Peço que me livre do demônio asqueroso Que me livre desse pesadelo tenebroso Mesmo que minhas forças estejam fracas Pelo caminho sinalizo para meus irmãos com placas Pés e pernas cansadas mas sigo na trilha Caminho em passos lugares e escrevo essa cartilha Mesmo que minhas forças estejam fracas Pelo caminho sinalizo para meus irmãos com placas Pés e pernas cansadas mas sigo na trilha Caminho em passos lugares e escrevo essa cartilha Assim sinto o peso dos meus ombros se dissiparem Agradeço aos céus e sigo para que meus planos não falem Não importa se nas ruas me reparem ou se vou me desprezar quando olharem Não preciso ser aceito por ninguém Só preciso que me respeitem Maus fluidos prefiro semear o bem Com isso meu alvo é muito mais além Visão opilhada é privilégio de poucos Viseiras não são colocadas nos olhos dos loucos São colocadas nos que estão loucos Porque os loucos não aceitam trocam socos Perturbado desde muito cedo considerado A maioria dizem que estou errado Mas meu desejo é deixar para os humanos um sacrário legado Através da poesia marginal lírica sem honrado Deixar mensagens é meu ofício Não ouvidas é desperdício Refletir ao ouvir é o primeiro indício Que nos pensamentos destrutivos causará homicídio Mesmo que minha jornada seja árdua Entrego mensagens que matam a sede como água Diariamente batalhas sangrentas São travadas para as mentes dominadas Serem libertadas Mesmo que minha jornada seja árdua Entrego mensagens que matam a sede como água Diariamente batalhas sangrentas São travadas para as mentes dominadas Serem libertadas O alicerce vai influenciar na estrutura do teu edifício Se falhar hoje para a queda no futuro será propício Sem ele nada consigo sacrifício Entre você e teu objetivo existe um precipício Mesmo que minhas forças estejam fracas Pelo caminho sinalizo para meus irmãos com placas Pés e pernas cansadas mas sigo na trilha Caminho para os lugares e escrevo essa cartilha Mesmo que minha jornada seja árdua Entrego mensagens que matam a sede como água Diariamente batalhas sangrentas São travadas para as mentes dominadas Serem libertadas As adversidades são o que te faz vencer Combata o bom combate até o teu problema perecer A não ser que você seja um boy filho da puta que nunca teve uma luta Corrigir erros Tente não cometê-los porém somos falhos às vezes insanos Os erros é a prova que somos Somos meros humanos O mensageiro nunca desvia sua rota Os juniores Paz 21 21 21 21 22